Resolução comentada PET de Química 2º ano Propriedade coligativa, ênfase em ebulioscopia Resolução da atividade 3 Nós temos aqui um exercício da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e que menciona o seguinte enunciado Dois recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição Para facilitar pessoal, vamos montar aqui do lado o desenho para cada recipiente para que a gente possa imaginar qual é a situação Vamos chamar de recipiente 1, recipiente 2 E para o primeiro recipiente, vou usar uma coloração azul para representá-lo mesmo não sabendo de quem se trata E para o outro recipiente, vou usar uma coloração verde E agora nós precisamos informar do que se trata cada um deles Então, continuando a leitura O recipiente 1 tem água Água pura Água na forma líquida E o recipiente 2 tem água do mar Que é água líquida Água pura Sae Sae dissolvido nessa água Ou seja, a água pura não tem soluto Enquanto a água do mar tem solutos variados Vários tipos de sae O gráfico das alternativas ao baixo Que melhor representa a variação de temperaturas Então, eu tenho que saber a variação de temperatura Entre eles No primeiro e no segundo Em função do tempo Ele tem 5 opções de gráfico Então, eu vou montar aqui provavelmente a ideia do gráfico E lembrando uma coisa Eu preciso que cada solução Cada líquido na questão Seja aquecido E o aquecimento tem que durar tempo Então, o tempo é um dos fatores a serem considerados Tempo em minutos Segundo as opções que nós temos aí Da letra A, B, C, D e E E a temperatura Nós iremos colocar No eixo Y Correto? Agora, eu tenho que avaliar Cada situação Da água pura E da água com sal Pessoal A ideia é o seguinte O que acontece Com a água pura Quando ela Atinge o ponto de ebulição O ponto de ebulição O ponto de ebulição dela É 100 graus Celsius Se eu aumentar a temperatura O que acontece com o líquido? Ele transfere-se para o estado gasoso Rapidamente Porém Vamos manter Essa temperatura a 100 graus Celsius Por vários minutos Se eu manter Essa linha Que eu vou desenhar aqui Ela tem que ser Uma linha Reta Constante Basicamente Seria algo Dessa natureza aqui Para a água pura Mantendo-se A 100 graus Celsius E agora O que eu posso imaginar Com A água com sal Ela chegando a 100 graus Celsius A água evapora totalmente? Provavelmente a resposta é não Por quê? Porque eu tenho soluto Adicionado ao solvente água E essa evaporação acontece A temperaturas maiores do que 100 graus Celsius Portanto Se eu partir do mesmo ponto aqui À medida que eu vou Aquecendo a solução Essa temperatura Tende a aumentar A aumentar Até conseguir evaporar O solvente Deixando apenas o sai Então o que que eu tenho Um gráfico Representando A linha Do copinho 2 E no mesmo gráfico Uma linha Representando O copinho 1 Então eu tenho que escolher A situação Né? E avaliá-la Para verificar qual gráfico Que tem maior Característica mais próxima Desse desenho que nós fizemos Detalhe Lembra o seguinte Quando você tem Apenas água pura O ponto de ebulição 100 graus Quando você tem Água mais soluto O ponto de ebulição Dessa solução Tem que ser maior Do que 100 graus Daí Explica-se O porquê Da linha verde Ser crescente E da linha azul O ser constante Ok? Qual a alternativa Que mais se aproxima Com a imagem? Pela leitura Alternativa C Que mais se aproxima Com a imagem Pela leitura Em Que mais se aproxima